Bom, o macarrão do Caio que tava ali acabou, a sopa também ele tá gostando muito, graças a Deus. Tava com hambre. Agora o meu prato eu já deixei a salada porque assim, eu não gostei, é uma salada doce, entendeu? Tem maçã, tem passas, esse molho parece que é doce também, então assim, comi um pouquinho, mas não apreciei tanto. Você pede coisas que você não tem certeza se você vai comer. Eu pedi coisas que você tem certeza. Mas eu sou mais positiva que eu gosto de quase tudo. Você larga tudo e fica com fome. Mas infelizmente eu não gostei da salada e essa minha sopinha aqui também tá bem, tô com dificuldade de comer. Você arrisca, 50% do que você compra você não gosta. Você arrisca muito, então você só acerta metade e outra metade joga fora. Eu tenho um percentual de acerto muito maior. O Caio gosta mais de pedir coisas que ele já conhece, eu gosto mais de arriscar, de tentar coisas novas, aí eu acabo me dando mal. 50% do que você compra não valeu de nada. Eu tenho um desperdício menor, entendeu? Entendi. Olha lá, ele comeu tudo. Muito bom. Infelizmente não deu certo pra mim.